E voltando Da onde a gente tinha parado Sincronizando E você está em mais um canal no Youtube Para a nossa série de Super Mario World E nesse episódio Eu pretendo Vou fazer a Não sei se o que vai falar Fazer o P-Suite Azul Que é o último que falta Então vamos ver o que a gente consegue Fazer hoje, né Porque como eu disse no episódio anterior A gente vai ter que fazer um vai e volta Provavelmente eu não vou fazer esse vai e volta nesse episódio Pretendo fazer em um próximo, né Que eu faço, eu pego, faço só os cortes Aí eu começo o próximo episódio Então vamos nessa, cara Vamos pegar mais uma vida aqui Estamos progredindo bem Tanto em questão de jogo Quanto em questão de vidas Pois é, meus amigos Ai, caralho Pois bem, eu quero pegar o A pena, pena, pena Pena não, cacete Bicho Eu vou te dizer Eu ia ganhar umas vidinhas aqui, cara Se não tivesse sido tão imbecil E tivesse pegado a A estrela, né Que infelizmente não foi o caso Ah, vamos lá Eu tô na dúvida Se o caminho Que eu pegar vai ser o da O da fase da água, né Que eu nesse Eu vou testar Espero eu que esse caminho aqui Seja... Ah, não Não, não Se eu não me engano O caminho da... Que leva a gente pro P-Suite É o caminho normal Então vamos ter que pegar o caminho normal E ir lá pegar a chavezinha Que da chavezinha a gente vai conseguir Pegar o P-Suite Então bora lá Já estamos finando a fase E aí? Essa fase aqui Ela não tem tipo o caminho de... Que te engana, né Que faz você voltar pra uma fase Os dois caminhos vai te levar pra uma fase específica Um vai levar pro da água Outro vai levar pro castelo mal assombrado Que não é castelo, é casa Enfim Eu acho que eu sincronizei Não estou lembrado E como eu tinha dito Eu acertei Essa fase leva pra fase da água E vamos sincronizar aqui Porque eu não lembro se eu sincronizei Sincronizando Maravilha Eu vou pegar isso aqui Mas eu vou trocar para a flor Porque se acontecer De eu perder o Yoshi Que é bem provável Eu vou necessitar disso aqui Porque a pena é inútil Na fase de água Então Bora lá E é Estamos na última fase de água do jogo Só pra deixar vocês informados aí Pera aí Como que eu vou passar daqui? Tá Eu vou precisar disso aqui? É Tem que usar a cabeça Pois bem Última fase de água Como eu tinha dito Infelizmente Não tem mais Eu acho que devia ter Porque de verdade As fases de água do jogo São bem feitas São bem melhores Que a do Super Mario 1 E a do Super Mario 3 Super Mario 3 Também é um porra Eu não gosto Que as fases de lá Por causa que Nossa Também a do Super Mario 3 É foda né Os caras botam os inimigos Tipo Aqueles inimigos que atiram Que tem um timing Muito zoado Porque Antes do tiro sumir Ele já tá atirando Então fica tipo Cara Como que eu vou passar disso aqui? E ver Vamos ter que dar a volta Estou na dúvida Se Eu consigo pegar 5 Yoshi coins Sem Ahn Precisar Puta Sai Sai Aqui que eu falei Do negócio Deixa eu ver Se eu consigo recuperar O meu Yoshi Creio eu que sim Porque eu acho que o Yoshi Ele não some tão fácil No jogo Mas Ele não tá voltando Então ele está aqui Cara De verdade velho Eu necessito Pegar uma flor E eu ganhei uma vida De moedas Caramba cara Volta aqui Yoshi Aí Bom Eu precisava de uma flor Seria interessante Se desse pra atirar Cara Com o Yoshi Mas não é o caso Então Fazer o que né Vamos ter que tentar Sobreviver com esse bicho aqui Ih Aquele sapo voltou Cara Sapo Maldito É Só o sapo volta Porque pelo visto A flor não Já que não voltou Pois bem Vamos lá Estamos bem próximos Da Do Da caminho Da 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 Fala Do caminho Da Ai Consegui fazer um negócio Ali que nem eu acredito Que eu fiz Se eu tivesse tomado Se eu tivesse tomado outro dano Eu tinha me salvado Com esse truquezinho Que eu fiz Esse truquezinho Sem vergonha Vamos ver se tem alguma coisa Aqui embaixo Não tem Então podemos voltar pra cima Meu Deus Que desespero Ok O dano não tem Né Não vai Mochi O jogo Cadê meu momento de invencibilidade Isso explica Muuuuita Coisa Então faz um pequeno corte Aí pra mim E já voltamos E voltamos Pois bem Sem o Yoshi Infelizmente Porque eu não tenho Essa fase Mas Pegamos o caminho Secreto E bora lá Porque agora A gente vai fazer O P-Suite Então pra esse episódio Eu vou terminar Esse P-Suite E vou fazer O caminho secreto Da outra frase Da outra fase Mania de falar fase Tá Primeiramente A gente vai ter que Pegar as moedas Né Porque Senão Os bichos Não caem no chão E isso não é interessante Já que A gente precisa Das moedinhas cinzas Que é a que ele vai gerar Pra poder pegar a vida Então Bora lá Primeiramente Eu não vou ser imbecil Eu vou apertar Primeiro a do Desse P-Suite Aqui Né O cinza Pra cair Tudo certinho Cadê minha vida Não Esse jogo Tá me trollando Cara Não estou gostando Disso Enfim Nesse episódio Vamos finalizar Eles pegando O caminho secreto Da fase Que a gente Que não pegou A chavezinha E eu quero Eu vou dar um Pequeno corte Pra não mostrar O mesmo caminho Eu vou voltar Naquela parte Que eu não consegui Pegar O A estrela Por quê? Porque eu preciso Recuperar as vidas Que eu perdi Nessa fase Já que eu perdi Duas vidas Então Pequeno corte Voltamos Vamos ser Mais inteligente Né Primeiramente Eu vou dar Uma pequena Voltada Aqui Porque eu sei Que aqui Tem Três inimigos Marotos Agora a gente Tem que correr Pra pegar Os que vão Descer daqui Ó Aê Boy Puta Eu consegui Pegar Nossa É Foi um Foi bem Progresso Aqui Cara Consegui pegar Uma de duas Eu acho Que eu fui imbecil Em ter voltado Porque se eu tivesse Ido lá E só pegados Da frente Eu teria pegado Mais vidas Porque eu cheguei A pegar duas Então eu conseguiria Eu conseguiria Fazer o combo De três vidas Cara É Fazer o que Né cara Fazer burrada Perdi Mas enfim Conseguimos pegar Aqui a nossa chave E vamos Para o caminho Secreto E é isso E é isso aí Nos vemos No próximo episódio Que eu vou fazer Mais parte Da Floresta da Ilusão E até mais Valeu Tchau 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 Tchau